Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu trouxe as minhas considerações finais do Sweet Romance da Tchê Perfumes. Eu trouxe um vídeo de primeiras impressões e fiquei devendo trazer para vocês aqui a resenha completa. Para quem não acompanhou o vídeo, eu vou mostrar aqui o perfume, embalagem, tudo de novo. Os perfumes da Tchê vêm em caixas, tá gente? Escrito aqui o nome do perfume, a fragrância. Aqui vem escrito que é um perfume artesanal, tem a logo aí da marca. Aqui atrás tem algumas informações importantes também do perfume, como o modo de usar, composição, algumas advertências, atendimento ao cliente, tá? Redes sociais, tudo aqui especificado direitinho. Abrindo aqui temos o frasco, essa versão minha aqui é de 120ml, mas você consegue adquirir também o mesmo perfume na versão de 30ml para testar, para levar na bolsa, enfim. Ó, aproximar aqui para vocês visualizarem. Linha é de comer, Sweet Romance e tem aqui a informação também, né, falando que é um perfume artesanal e o Instagram da Tchê. Gente, então, eu vou falar para vocês como que foi esse perfume na minha pele, maravilhoso, já adianto que eu estou assim, encantada, muito, muito, muito gostoso. Gente, eu testei ele ontem, deixa eu tirar a tesoura aqui, que está aqui na beirada. Eu testei ele ontem, testei ele hoje, inclusive ele foi o meu escolhido dessa manhã, né, e eu gostei dele de ontem para hoje ainda mais, gente. Gente, principalmente depois do Dry Doll, que exala muito aí o lado floral dele, né, com acordes esverdeados em meio ali um morango, mais cremosinho, mais sutil também, né, que o cheiro do morango que temos ali na saída. E o do sor, gente, abaunilhado também, me traz, assim, uma sensação de um cheirinho mais macio, como se fosse ali que o cheiro fosse ficando meio aveludado, sabe? Maravilhoso, eu estou viciada nesse perfume, todo mundo aqui em casa ontem ficou, nossa, que cheiro bom, e meu filho quis até borrifar nele, né, para sentir o cheirinho ali, porque realmente ele é um cheiro viciante da vontade de ficar sentindo ali o tempo todo. Ele é classificado como floral frutado gourmand, né, esse cheirinho gourmand que traz aquela vontade ali de comer, sabe, quando você borrifa que dá até uma aguinha na boca ali, ele nos primeiros minutos já sai assim, né, com essa característica bem gourmand, bem, te dá uma aguinha na boca para você colocar na boca ali, né, com cheirinho docinho, é zero enjoativo, tá, gente? Ele tem muito morango, um morango bem docinho, azedinho, né, que toda vez que eu borrifo dá aquela fisgadinha assim na bochecha, sabe? E ele, gente, para quem quer direção, assim, de fragrâncias, à medida que eu for falando aqui no vídeo, eu vou trazendo para vocês alguns exemplos, algumas fragrâncias que vai dar mais ou menos para vocês aí uma direção, tá? Porque esse perfume, ele foi inspirado, não cópia, tá, gente? Ele foi uma inspiração em um perfume antigo, descontinuado da Victoria's Secret, muitas pessoas não chegaram a conhecer. Então, o que eu vou fazer aqui no decorrer desse vídeo, para te dar uma direção de como que é essa fragrância, mostrar para vocês aqui algumas fragrâncias que são bem conhecidas, tá? E, assim, esse morango da saída me lembra muito esse cheirinho aqui que eu sempre falei para vocês, lembra que eu falo que esse cheirinho aqui é o melhor morango da vida, da perfumaria? E esse moranguinho aqui, gente, é o cheirinho do morango da saída aqui, aquele cheirinho de morango azedinho e docinho ao mesmo tempo, sabe? Um moranguinho, assim, bem suculento, maravilhoso. Beleza, então nós temos aí esse cheirinho ali do morango. Passa uns 10 minutinhos ali esse morango mais in natura, né, azedinho, docinho, ele vai ficando mais cremoso, vai entrando ali o cheirinho da framboesa também, né? E essa cremosidade ali que vem da notinha do chantilly, que nós temos bem presente aqui nessa pirâmide, vai trazendo ali um cheiro mais lactônico. Nesse momento aí, gente, ele me vem um pouco o cheiro desse perfume que eu vou mostrar aqui para vocês aqui também. Agora eu deixei alguns aqui em cima da bancada, né, para me mostrar. Não é exatamente igual, tá, gente? Mas, assim, depois desses minutinhos que entra esse chantilly ali, que dá esse toque cremoso, lactônico, ele lembra a vibe de um cheiro ali de danoninho, de iogurte. E ele me faz lembrar um pouquinho esse iogurte de morango também da Thier. É igual, dá, é idêntico? Não, gente, ele tem essa mesma pegada ali de cheirinho cremoso, de morango, né, lactônico, e ainda assim ele vai mudar no decorrer da fragrância, tá? Mas durante um tempo, uns minutos ali, ele me faz lembrar essa pegada do iogurte de morango, tá? E vai ali evoluindo, vai evoluindo, a fragrância vai ficando mais gostosa ainda. Pera aí, gente, parece que tem alguém me chamando aqui. Não sei se vocês escutaram, tinha alguém me chamando ali? Aí meu filho foi atender para mim, mas tinha que ser comigo mesmo. Vou voltar aqui o vídeo. Gente, esse cheirinho que eu falei para vocês aqui, não é 100% igual, porque aqui nós temos um cheirinho menos doce também, tá? Então é só uma vibe, beleza? Uma vibe aqui na saída do Bath Body Works, aí uma vibe depois ali que vai secando do iogurte de morango. E esse toque doce, esse toque cremoso ali do morango com a framboesa vai acalmando em meu povo. Que floral delicioso que vai reinando nessa fragrância. É muito maravilhoso, gente. Ele continua, tá? Ele continua com aquele cheirinho ali docinho das frutas, né, morango, framboesa, com cheirinho cremoso ali do chantilly. Mas, gente, muito bem equilibrado, tá? Ele exala muito aqui as notas florais. Nós temos uma base de baunilha, temos essas notas florais, temos também notas verdes e mais morango nessa saída. O perfume, gente, é um acontecimento. Eu gostei muito, é muito gostoso. Ele uniu o cheirinho dos meus queridinhos aqui da coleção, né, e eu tô viciada nesse cheirinho. Ele pegou um pouco ali do Bath Body Works, que eu amo, que eu falo sempre para vocês aqui em usados da semana, que é o melhor morango que eu tenho aqui na coleção, né. Tem vários perfumes com morango, mas esse ali é o meu preferido. Uniu um pouco aqui também do iogurte de morango, né, nessa evolução ali, em alguns momentos me lembrou. E ele vai com esse floral crescendo. E, gente, fica muito, muito elegante, tá? Se você gosta aí desse aqui também, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu até mostrei lá no vídeo passado, né, de primeiras impressões. Se você gosta do Victoria's Secret's Pure Seduction, o Lacreme, também tem grande chance de você gostar muito, muito, muito desse. Por quê? Aqui no Pure Seduction, nós temos a mesma proposta, né, um floral cremoso, lactônico, um frutadinho. Só que aqui nós temos a notinha doce, adocicada ali, da fruta, da maçã. Já aqui nós vamos, né, ter aí o morango, a framboesa e tal, e também temos a notinha de baunilha. Então, esse também é um perfume que, se você gosta, você vai agradar. Claro que aqui, mais assim, né, mais suavizado, porque aqui nós temos um adocicado mais presente, tá? Mas aqui algumas direções que eu estou mostrando para vocês aí, tá bom? Gente, esse perfume, a nota que eu dou para ele, nota 10, tranquilamente, tá? E, como eu falei com vocês, né, agora há pouco, ele foi inspirado em um perfume da Victoria's Secret's, que já saiu de linha há muito tempo. Deixou muita gente orfa, né, que era uma fragrância, assim, incrível. Todo mundo que conhece Victoria's Secret's, gente, fica viciado, né? Eu não tenho tantos, assim, mas eu tenho alguns, e tem alguns ali que são os meus queridinhos, não me vejo sem depois que eu conheci. E esse perfuminho da Victoria's Secret's, em que a Renata inspirou-se, né, ele tem exatamente as mesmas notas, porém, aqui nós temos um toque da baunilha, né, e lá nós não temos. Então, esse perfume ainda ficou um pouquinho mais, assim, adocicado, um pouquinho mais com a nossa cara, né? A maioria das pessoas aqui da perfumaria, né, que eu acompanho, canal, tudo mais, gente, a maioria formiguinha. Então, aqui nós temos uma pitada a mais ali da baunilha, que vai incrementar ainda mais esse cheiro pra quem gostava lá do perfuminho da Victoria's Secret's, tá? Gente, uma coisa também que eu acho que todo mundo vai gostar, esse perfuminho lá da Victoria's Secret's, que saiu de linha, várias pessoas faziam, assim, a similaridade do cheiro dele com aquele cheirinho lá da boneca moranguinho. Então, se você gostava desse cheiro, também você vai curtir muito aqui esse perfuminho. Claro que aqui nós temos um lado floral, né, gente, como eu falei com vocês, aqui esse cheiro tá equilibrado ali, entre o lado gourmand e o lado floral, né, entre o lado mais jovial e o lado mais, assim, né, mais sério, mais sofisticado. É uma delícia, gente, eu tô louca, louca, louca com esse cheiro. E o que mais gostei ainda, né, da fragrância, é a questão, gente, do desempenho. Esse perfume fixou na minha pele por mais de oito horas, gente, e eu fiquei assim, né, nossa, tô acreditando que esse perfume tá projetando ainda. Ele projetou, gente, por mais de duas horas, tranquilo ali. É um perfume versátil, como eu falei com vocês, ele é zero enjoativo, é um perfume docinho que você vai conseguir usar ali durante todo o dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu testei ele de manhã, eu testei ele de tarde, eu testei ele de noite. A noite tá bem friozinho, ficou ainda mais gostoso, né, aquele cheirinho aconchegante ali, acolhedor de docinho com frio, tudo a ver, né. De dia também eu usei ele no calor, não me incomodou. Saí com ele, né, fui na escola buscar meu filho, eu não fui a pé não, gente, eu fui de moto, mas mesmo assim, né, tava calor, tava quente, a mesma coisa. E parece que ele deu até uma exalada maior ali quando eu saí com ele no sol, né. Ai, gente, uma delícia, eu tô apaixonada. E eu quero mostrar pra vocês aqui um outro perfuminho que, até borrifei ele aqui na minha mão. Se você ficou órfã desse cheirinho aqui, gente, aproveita, porque ele também vai na mesma vibe, tem a mesma pegada desse aqui, tá. Claro que não tem as mesmas notas, gente, mas assim, cheirinho de morango, lactônico, né, cremosinho. Morango e leite da O Boticário, tá. Eu até borrifei esse cheirinho aqui, gente, antes de começar o vídeo, porque já fazia um tempão que eu não usava. Mas quando eu tava usando ele ontem, né, nos testes, eu falei, gente, ele tá me lembrando algum cheiro que não é somente o Purisedúctil. E eu fui buscar na mente, porque minha coleção já tá enorme. E eu pensei, 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 falei, é Body Splash. E aí lembrei desse aqui, gente, morango e leite da O Boticário, que infelizmente tiraram de linha. Então, você que amava esse cheiro e não pode, né, comprar mais, porque não tá achando, você vai comprar aqui o Sweet Romance da Thier Perfumes. Eu quero que vocês venham me contar depois, quem comprou aí, se gostou, se achou também na mesma vibe, né. E eu quero saber tudo de vocês aí, o feedback, tá bom. Então, gente, agora eu vou finalizando, esse foi o meu vídeo, as minhas impressões. Espero que eu tenha falado aqui tudo que eu guardei na mente pra falar pra vocês. Às vezes eu gosto até de colocar no papelzinho pra não fugir, né. Às vezes eu gravo, depois quando eu vou editar, eu, nossa, não falei tal coisa, não falei fixação, não falei não sei o quê. Então, espero que eu tenha falado tudo. Se tiver faltado alguma coisa, no decorrer aí dos usados da semana, eu venho falar pra vocês. Ah, tá, sobre a fixação que eu falei, vocês podem ter notado, ó, desse bem pouquinho dele, porque este perfuminho aqui, assim como todos os perfumes da Thier Perfumes, perfume de poucas borrifadas, tá, gente. Como ele tem um ótimo desempenho, você não precisa tomar banho do perfume, não. Ainda assim, no primeiro dia que eu testei, eu fui com mais cautela, né, não sabia do cheiro, como que era. Então, passei pouco, passei ali umas cinco borrifadas, assim, pescoço, de um lado, do outro, pulso, e uma assim, né, no peito, no meio do peito. E depois eu fui dando mais borrifadas. Então, eu testei ele tanto com mais borrifadas, pra intensificar o cheiro, e não incomodou também, como testei ele com menos. E eu percebi que mesmo usando ali cinco, seis borrifadas, ele ainda assim continuou fixando bem, projetando bem. Então, não precisa você tomar banho do perfume, não, tá bom? Você vai passar um pouquinho ali e já vai ficar tranquilo, pra você sentir o cheiro, pras pessoas sentirem. Ontem, depois que eu tomei banho, eu usei esse perfume, e aí o meu esposo chegou próximo, assim, de mim, e falou, nossa, que cheiro delicioso, e eu perguntei a ele qual cheiro que era. E ele ficou meio assim. Já meu filho, gente, eu já falei aqui em outros vídeos, meu filho é fera pra descobrir cheiro. O narizinho dele é aguçado. Eu mostro ele no cheiro, ele já fala o nome, ele dá fruta, né. Claro que flor ele não vai conhecer, gente, mas de fruta, ele identifica rapidão. E aí, ontem, eu cheguei pra ele e falei, você tá sentindo cheiro do quê? Ele, mãe, morango? Aí, ué, morango. E o pai dele, ele ficou na dúvida, né, qual fruta que era. Mas assim, gente, é um perfume maravilhoso. E eu vou mostrar pra vocês, é claro, um extra aqui no vídeo, dois hidratantes que eu usei, e que ficaram incríveis também. Bem, primeiro, eu usei ele com o cheirinho aqui do babalu morango. Ficou muito gostoso, né. Aqui, nós temos o cheirinho real ali do babalu morango, né, aquele cheirinho de morango bem docinho, bem docinho. Então, ele casou bem aqui, que ele intensificou o cheiro do morango, né, porque aqui o morango é bem intenso naquela saída, mas no final do perfume ele fica mais floral, então aqui deu uma intensificada no cheiro do morango. E, gente, eu usei ele também com esse hidratante aqui, que eu achei que ficou ainda melhor, porque intensificou o cheiro da framboesa, né. Aqui nesse perfuminho, o morango é mais presente aqui, tanto que tem ele na saída, tem ele na base, né, no fundo ali. Então, a framboesa, ela parece mais discreta, e eu usei com esse hidratante, deu uma intensificada ali no cheiro da framboesa, e aqui nesse hidratante, inclusive tem um vídeo falando desse hidratante, tá, gente. Esse aqui eu acho que tem também, não lembro. Dá um toque ali da framboesa com um leve azedinho. Então, ó, minha boca começou até a dar uma salivada, só porque eu cheirei. Gente, ficou incrível, duplinha perfeita. Você que tem aí o hidratante de framboesa da O Boticário, gente, tenta conhecer, nem que seja de 30ml, tá? Compra, testa e venha aqui me contar. Vocês vão amar demais, gente. Vocês sabem que eu indico aqui só coisa boa, né, o que eu não gosto, o que eu não acho que vale a pena, eu nem trago aqui pra vocês, tá? Então, gente, esse foi o meu vídeo, né, de resenha desse lançamento aqui da Tietê Perfumes, da linha de começo, It Romance. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloquem pra mim qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse lançamento. Lembrando que disponibilizei pra vocês aí na descrição do vídeo. Instagram da Tietê, o site da Tietê, cupom de desconto, lojinha dela na Shopping, tudo aí bem detalhadinho pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Tietê, cupom de desconto, lojinha dela na Shopping, Tietê, cupom de desconto, lojinha dela na Shopping, tá bom? Tietê, cupom de desconto, lojinha dela na Shopping, tá bom? Tietê, cupom de desconto, lojinha dela na Shopping, Tietê, cupom de desconto, lojinha dela na Shopping, Tietê, cupom de desconto, lojinha dela na Shopping,